Gente, hoje eu vou tirar o X1 aqui no Block Megon, o emulador não é minha casa, mas eu vou tirar o X1 com a Sofia. E aí, Sofia, tudo bom? Oi. Galera, a Sofia aqui, gente boa pra caramba, é uma menina de 10 anos de idade que é pro player aqui já no Block Megon, uma youtuber top. E ó, vai começar em... Nossa, um minuto ainda? Meu Deus. Mas, mano, eu e ela batirando o X1. Vou chamar aqui pro meu canal também, isso aqui vai pra ascensão, tá? É isso aí, galera, porque tá, tipo, bugado, tipo, a gente tá tentando entender como que grava no celular. Mas se você souber, comenta lá no vídeo dela, que ela vai aprender, beleza? Mas, mano, basicamente a gente vai tirar um X1, eu e ela aqui. Cara, eu tô jogando emulador, vocês podem ver, tá tudo diferente, tá? Ah, meu Deus do céu. Eu não sei como que vai ser isso aqui, mas deixa o like e a hora que começou a partida, eu volto com vocês, bora que bora. Aê, galera, GG, começou aqui a partida, vamos que vamos. É, Sofia, a sua sorte é que eu tô jogando emulador. Ó, vale tudo. Como assim vale tudo? É, vale TNT, Gcube. Ah, vai, vete bala, vamos que fala. Gc, vocês acham que eu vou perder, porque o CMP tem muitas runas boas, eu só tenho runa ruim, né? Nós coloquei um mau riso de errada aqui. Mas o problema é que eu estou no emulador, tem esse problema, hein? Tem um monte de TNT aqui, eu vou usar. Meu Deus, usa! Meu Deus do céu, galera, vai me fuzilar de TNT. Nada. Calma. Não, as runas minhas não são tão boas. Não, eu acho que eu vi só as runas, você tem um HP de nível 3 a mais. E eu tirei uma HP de suga e coloquei runa de espada. Ah, então você quer dar dano, então. Você tá dando dano de ataque. É. Calma aí, deixa eu fazer o seguinte. E eu tô dando mesmo, deixa melhor mesmo o dano. Olha, ela colocou a Obsidian, filha da mãe. Calma. Ó, Sofia, pega leve aí, Sofia, pega leve, eu não tô na minha casa, Sofia. Eu tô jogando no emulador, Sofia, pega leve, pelo amor de Deus. Calma, eu te vim aqui. Você vai ver o dia que o Block Man Go lançar a versão de PC no X1, aí você vai ver. Ah, eu sei nem jogar TNT. Eu não sei jogar TNT. Consegui. É, cagada. Calma, eu te vim aqui. Ó, eu tenho um aí também. Eu só vou, eu já quei muito longe. Obrigado, meu Deus, ela errou. Calma, é o seguinte, galera. Vamos ver se eu vou perder pra Sofia aqui ou ganhar, cara. Eu tô realmente perdido, porque, tipo assim, como eu falei pra vocês. Eu não sei jogar nessa versão, mas vamos tentar. Calma, eu te vim aqui. Aqui. Ah, não. Ah! Acertei! Boa, calma aí. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos que vamos. O que que foi? Não, não. Opa. Eu sei. Vai pra aí, vai. Vai. Tá bom. Ah! Não. Não! Ah, mano, ela tá apelão, apelão, apelão. Bora, vamos que vamos. Ó, galera, lembrando vocês também, mano, se vocês querem G-Club, que é gastar igual a gente tá gastando aqui, baixe o Kawai, né, Sofia? Baixando o Kawai aí, ó. Segundo o link da descrição, você querendo sua conta pelo link, você ganha dinheiro, quando você vai comprar G-Club. Vocês não estão entendendo nada com o seu Kawai. Eu vou explicar agora. Primeiro passo aqui, galera, é você pegar o seu celular na sua mão. Feito isso, vem aqui na descrição do vídeo, clica nesse link aqui. Ele vai te levar pra essa página, tá? Você vai clicar aqui nesse botão vermelho gigante. Depois disso, de clicar no botão, ele vai te levar pra essa página. Você vai baixar o aplicativo, instalar o aplicativo e criar sua conta no aplicativo. Feito isso, pronto. Só correr pro abraço e começar a ganhar dinheiro com o Kawai, cara. Bora, é muito fera. Ó, Sofia, é o seguinte. Time. Não, tem TNT. Errou. Errou. Vai acertar a TNT. Oi? Tenta acertar a TNT. Beleza. Calma aí. Sofia, vamos time. Vamos time. Vamos time no solo. Ó. Ainda aí. Ah! Meu Deus! Não, eu não voltei, não. Obrigado, meu Deus. Continua assim, Sofia, continua assim. Calma aí. Nossa, eu não sei bater nessa versão. Não, 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 pera. Vai, vai, vai. Nossa. Não, 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 não. Vai matar, vai matar. Matei. Boa. Nossa, a versão horrível. Eu vou gastar todas as minhas TNT aqui, eu tenho um pouco de G3. O que que foi? Eu vou gastar todas as minhas TNT aqui, eu tenho um pouco de G3. Calma. Boa. Você tá se matando, maluca. Calma, tive aqui. Se você tacar nos outros, você morre também. Né? É. Pode ser isso. Ai! Que dor. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar ganhar dela, galera. Não é possível. Calma aí. Eu vou vir aqui, picareta. Vamos que vamos. Ah, não. Ó, comprei uma picareta, hein? Agora. Eu tô tentando ser no épico aqui, né? Ganho total. Não, tá sendo épico. Se fosse no PC, o pai já tinha tirado você, viu, filho? Você tem a chance que eu tô no simulador horrível. Pera, eu tive aqui. É que, galera, ela joga no celular, tá ligado? Tipo, também não tem nem como a gente fazer X1 no PC. O celular não é muito difícil. Ah, não. Ó, eu tô te vendo, tá? É, eu sei, eu sou burro. Calma aí. Sofia, vamos ao time. Não. Ai, meu Deus. Eu não sei se eu vou ganhar. Eu acho que eu vou perder, porque essa runa é muito melhor que a minha. Não, não. Ainda mais que eu tirei as nega-peçudas. Epa! Oxê! Uh, 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 uh! Uou! GG. Eu fiz duas kills, né? Oi? Pelo menos eu fiz duas kills. É, você me matou duas vezes, eu te matei duas vezes. Empatamos na kill. Mas quebrou na cama, eu ganhei. Então é isso, galera. Agora a gente vai jogar uma partida normal aí no modo duplo e tudo mais. Vou pro meu PC, vou pra minha casa. Let's go! Gente, lascou. Tô tendo que jogar no emulador mesmo aqui, porque, tipo, literalmente o jogo atualizou. E aí não estamos conseguindo jogar eu no PC, ela no celular. Maldito Block Mangou. Mas vamos lá. É. Deixa eu tentar... Eu vou colocar o Buzid. O Buzid tá todo atualizado, né? É. E tá tudo atualizado. É o... Como que é? O Buggie Mangou, né? Que os outros falam. Calma, gente, vem aqui. Eu vou pegar uns itens e tudo mais. Coloquei o Buzid ali na nossa cama. O Buzid ali mudou o nome, que antigamente era, tipo, Buggie Mangou, Buggie Mods. Agora tirou o Block Mods. Foi só Buggie Mangou. Meu Deus, esse jogo é muito bugado, galera. Tem umas coisas dele que não dá pra entender, velho, tipo... Agora é Buggie Mangou Adventures, né? É. Adventures. E, mano, o engraçado é, tipo, o Block Mangou, ele atualiza uma coisa, só que deixa outra coisa desatualizada. Tipo, é muito desgraçado isso, tipo... Eles mexem... E o Block Mangou Buggie, até hoje, eu acho que não tem nenhuma atualização, né? Foi esquecido o jogo. É, literalmente. Calma, eu vou fazer o seguinte... Eu... Ah, tem um Karit aqui, eu já vou matar ele aqui. Bom, leva nós aí, que eu tô jogando no emulador, galera. Como ela tá no celular, ela joga só no celular, tem que jogar no emulador. E aí, jogar no emulador não é uma coisa que o Sr. Pedro gosta. Calma, gente. Ah, meu Deus, eu tô todo ferrado aqui, Jesus Pai Amado. Morrei, vou morrer. Ai, Sofia! Boa. Calma. Ai, eu fui aí. Matei. Não. O que foi? Pelo amor de Deus, não fala nada. Não fala que morreu. Morri. Tá, eu matei um cara aqui do amarelo, pelo menos isso. Se eu bater de frente com o cara, galera, eu consigo tancar. Tá ligado? Eu vou colocar mais invisível aqui na cama. Tá, perfeito. De frente eu consigo tancar o maluco, pessoal. Ó, de frente eu consigo bater, ó. Tô fazendo o kill aqui. Agora, mano, pegar o maluco de... Tem alguém aqui. De lado, ferrou. Tem alguém aqui, o vermelho. Cuidado. Tem alguém. Matou? Não, pera. Matei. Tá, fechou. Boa. Tô tentando aqui. Tô jogando aqui com um inscrito meu aqui também. Boa. Os caras devem falar, nossa, o Sr. Pê tá mó noob. Calma, gente, vem aqui. Tô tentando jogar isso aqui, velho. Pelo amor de Deus. Galera, eu vou comprar aqui parapente, mano. Eu vou tentar ruxar lá na ilha desse vermelho. Sai daqui, praga. Eu vou lá. Perfeito, sabe o... Hã? Sabe o... Sabe o... Sei. Então, sabia que ele apareceu no Minecraft meu? Sério? Uhum. Caraca, esse inferno tem tudo. Não, eu tava mentindo. Deu uma série bem ruim minha mesmo. Hã? Série machina. Aí depois, em cima de uma casa, tava lá um negócio preto. Caraca, credo. O Block Mingo eu nunca vi, só no Minecraft mesmo. O Block Mingo eu já vi já a sombra dele. Calma aí. Ai, ai, ai. Matamos? Matamos? Não, a minha runa não tá funcionando. É impossível. Não, a minha... Pior que a minha tá funcionando... Matei. A minha tá até funcionando. O pior é os caras aqui que tá... Tá, tipo, difícil. Calma aí, a gente vem aqui. Ó, o vermelho... Eu bato, bato, bato nos caras e não regenera a vida. Calma. Boa, acho que eu matei o maluco aqui. Tô tentando comer maçã. Verde tá aí? Pronto, vou usar o bastãozinho dele. Nossa, cai. Eu vou tentar quebrar a cama do amarelo, véi. Espero que eu tenha parapente. Ele tá aqui, ele tá aqui. Não sei, foi pra ele que eu caí no vood aqui. Calma aí. Eu vou ter que me jogar mais. Mano, ferrou o amarelo, tá com obsidian, tá? Ixi. Não, eu já sei. Eu vou ficar aqui na ilha e me equipar um pouco. Boa. Faz isso aí, melhor coisa. Ah, eu não tenho recubro pra renascer. Droga! Ué? Demorou pra renascer? Pra eu renascer, tá. Eu vou comprar alguns gold aqui, galera. Com G-Cube. Pera aí, deixa eu vir aqui só pra ir mais rápido. Droga. Como é que caramba, véi? A gravação minha tá ruim aqui, que eu não tô gravando muito, né? Pra não ficar muito longa. O único problema é... Ah, eu não acredito que eu fiz isso. Pera aí. Ai, vai jogar no emulador muito chato. O que é maravilhoso. Oi? Uh! Droga! Ô, Sofia, a gente vai ter que ganhar isso aqui, velho. Pelo amor de Deus. Ó, o amarelo... O amarelo. O amarelo, ele tá com obsidian. Se você for lá com o picadinho de Dima, é GGzinho, hein? Não, já sei. Vamos focar no verde. Tá. E aí, com o repriso do verde, a gente vai lá extrair o amarelo. Fechou, fechou. Vamos que vamos. Beleza, beleza. Vamos seguir ela. Ela que joga no celular, galera. Eu só tô aqui de butuca. Pera aí. Não, jogar no celular também não é muito fácil. Talvez no computador seja mais fácil do que no celular. É, eu também acho. Eu sempre falei, eu tiro o chapéu pra quem joga no celular jogos. Que é muito difícil. Porque eu tava vendo os seus vídeos aí. O computador, ele tem uma setinha, né? É só você ficar batendo mesmo, né? Mexendo. Aqui tem que mexer. E no celular tem aquela bolinha de clique. Você tem que ficar acertando clique. Verdade, galera. Tem essa bolinha aqui difícil pra caramba, velho. Tô passando raiva. Com essa bola aqui. Ó, o verde tá bem fraco a proteção dele, viu? Tá tipo só com madeira, velho. Não, ó. O amarelo foi um proc. Beleza, eu não sei. Boa. Ó, lá, lá. O verde, ó, verde. Pegar a armadura de diamante aqui. Boa. Morri. Não, eu vou lá no verde. Vamos lá no verde. É, vai lá, vai lá. Que eu morri. Vai lá. Tô, tô... Eu vou indo. Eu vou indo. Tô matando verde aqui já. Isso, ele tá matando geral esse verde aqui. É, esse verde aí tá meio pro player de runa aí, viu, velho? É meio perigoso. Nossa, dois versus eu. Morri. Morreu? Eu vou tentar ir pro verde. Eu tô pensando armadura de... Armadura de... Poção de invisibilidade. Eu tomei. Calma. Quebrei. Boa. Usei todas as minhas... Usei todas as minhas táticas ninjas aqui pra quebrar os malucos. Não, eu tô... Eu sou muito noob hoje. Aham. Só fiz cinco kills até agora. Vem, cara, vem. Eu fiz oito. Peraí. Nossa, que... Não, não. Tem... Peguei mil espadas aqui. Não, não. O cara droppou três enderbills. Caraca, o negócio que tá tenso pra mim, velho. Juro. Tô me virando nos trinta. Peraí. Eu não tô correndo. Não, 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 não. Morri. Tá, pera. Tô indo. Ó, falta um vermelho, um verde e os yellow. O problema dos yellow, galera, é que eles estão com obsidia, mano. É. E aí a situação complica um pouquinho. A gente vai ter que, tipo, ir bem... Não tem. A gente tem que ir rushar logo neles. É. Nossa senhora! Quanto item aqui? Calma. Cara, eu vou tentar... Ó, cuidado com ele aí. Quantos kills você tá? Tô com nove. Calma aí. Eu preciso de gold. Como você tá a situação com gold aí, sua? Zero gold. Tá, beleza. Eu vou... Cara, eu vou na Ilha do Vermelho pegar recurso, galera. Não, não. Você viu a proteção do amarelo? Tá fobizidia? Vou pegar a TNT nele. Meu Deus, cara, encheu de água ali, galera. Aí é complicado a minha vida, né, velho? Came. Não, vou gastar tudo o meu TNT nele. Pronto. É, o público... Mas o problema é que... Isso é um cubizidia. Ai... Peraí, eu vou fazer cubo. Eu já sei. Vamos aqui no... No... Amarelo? Eu tô indo neles. Eu tô indo neles. Eu... Eu comprei... Aí um mata... Você mata, eu tento destruir, tá? GG. Tá. Eu tô com... Uau, o Red foi... Foi todos eliminados. Tá, eu vou tentar... Ó, eu coloquei aqui... Negócio de picareta, tá ligado? Pra quebrar mais rápido. Então já tá bom. Cara, eu preciso de um gold... Aí, agora eu vou comprar parapente. Matei o amarelo? Matou? Não. Cara, que proteção que eles fizeram aqui, gente. Pelo amor de Deus. Matei. Tá, me derrubaram. Calma aí. E deixa eu tacar a TNT na... Ah, não, não vai dar... Nossa! Nossa! Que? Nossa! Coloquei duas TNT no chão sem querer. Meu Deus. Peguei já. Calma, vou tampar a água deles. Tampei. Problema com água resolvido. Meu Deus. O quê? Nossa, tá muito ao pé. Vou usar a TNT nele também. O verde. Matei o verde, boa. Boa! Tá, o problema aqui agora, Sofia, é usar o Yellow. Eu tô usando muito a TNT. Acho que eu nunca usei tanto a TNT assim. Tá certo, Fih. Tem que apelar mesmo. É que eu tô noob aqui. Tá prendendo, tá prendendo. Não, meu... Melhor dizer assim, num dia eu tô muito pró, aí no outro dia eu tô muito noob. Ai, eu odeio esse cara. Nossa. Não. Nossa. Nossa. Não, se não tivesse convicídio eu teria matado já. Eles e destruí da cama. Nossa, caí aqui. Ah, não, não, não. Que isso? Bati a cabeça. Bugada? Calma. Tá, bati a cabeça. Pera aí. Cara, que proteção chata. Onde você tá? Tô embaixo da ilha deles aqui, subindo a ponte. Tá, também tô fazendo isso. Pera aí. Galera, tenso, velho. Tenso, joga. Destruir a cama dele. Ah, dele aí, né? Tá, destruir a cama dele. Tá, tô tentando. Calma. O outro é o cara do time também, tá vindo. Ai, caí. Morreu? Morri. Tá. Nossa, a bolinha é muito difícil, pelo amor de Deus. Não, eu tive uma ideia. É, vou pegar a TNT. Hum. TNT? Não, a minha TNT acabou. Vou, não, se a proteção der, tiver boa, vou pegar a TNT, poção de invisibilidade. É, você vai ter que ir lá, é, você vai ter que uma pequena de dima lá. Aí a gente vai logo, né? Sim, 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 sim. A gente consegue quebrar rápido. Uma bola amarela. Calma aí, a gente vem aqui, boa. Beleza. Cara, eu tô invisível, porque eu vou tentar chegar lá, mesmo que eu não tenha recurso. É um cara muito forte aqui. É, eu tô vendo ele. Uma boa. Morri. Tá, pera. Vou matar ele, vou matar ele. Não, eu não consigo pegar a poção, os amarelos não deixa, você vai pro meio e já tem um amarelo te esperando. Matei ele. Quantas esmeraldas tem aí? Tem uma. Pega a poção de invisibilidade, picareta. Não, amarelo tá tendo um sarro aqui. Rindo aqui. Agora eu corri dele. Ó, você tacou a obsidian pra fora, explodi a cama deles um pouco. Não sei. Nossa, tem uma poção de pulo aqui. Cuidado, pega ela. Acho que alguém morreu e não pegou os itens aqui. Boa. Galera, é muito complicado jogar com essa mirinha aqui, meu Deus. Passou raiva. E também eles são pros aqui, né? É, aí os caras já são chatos, tá ligado? Aí, fila, assucou tudo. Ainda mais que eu tô noob, porque assim, um dia eu tô pro, outro dia eu tô noob aqui no Medior. Boa. Ó, tamo tentando, mano, eu vou tacar a bola de fogo. Você tá indo na ilha? Tô no amarelo. Tá, tô com poção, tô com um monte de coisa aqui. Tá. É, um monte de coisa não, né? É mais zobeiros, né? Toma de mim aqui. Alguém tem que destruir a cama, tá? Eu duro que eu tô sem... E eu tô... Eu tô dispraindo eles aqui, na cama. Tá. Tô neles. Tenta aí. Tô sem picareta. Tô sem nada, tô sem nada. Não, que chato esse. Os caras tão conseguindo me acertar, não sei porquê. Ó, a cama deles só tá com o bisídeo exposta, véi. Só que eu tô sem picareta. Nem eu tô com desmadeira. Já sei, vou tentar pegar... Eu tenho 876 ouros aqui. Nossa, usa? Tá, vou. Pera aí. Queima esses... Ó, você pode matar eles aí, por favor. Aí eu vou... Ah, eu morri. Tô tentando, pera aí. Tá difícil, tá difícil. Meu Deus, galera. Tá travou. É complicadaço. Calma aí, tio. Vem aqui, aqui, aqui. Eu tô gastando todos os meus céus aqui. Tô travando o jogo, a bola de fogo não tá indo. Ai, meu Deus do céu, não fala isso. Bora, vamos que vamos, galera. Falta levar 4. A internet não desconecta não. Por favor. Sai, cara. Não, não, não. Não, acho que eu vou morrer, vou morrer, vou morrer. Morreu? Não, mas acho que eu vou morrer. Boa! Nossa, a Shura ajudou, boa. Conseguiu reviver bem aí? Você tá aí na ilha? Você tá aí na ilha deles? Tô. Não, na minha. Não, lá no meio, quer dizer, eu tô... Não, vem aqui na do amarelo. Tá, tô indo. Ah, não, morre, morre. Nossa, eu tava com muito item bom. Tava com muito item bom. Tá. A gente tem que pagar a poça de invisibilidade urgente. Sim. Você tá gravando aí? Tô gravando, tô gravando. Ah. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Não, tá certo. Vai ficar longo mesmo, Fica. Eu vou ganhar isso aqui. Agora é pessoal. É ruim nenhum. É pessoal, galera. É pessoal. Dá like aí. Vamos que vamos. Preciso de dois gold. Eu tô dentro da proteção deles invisível. Só que eu preciso de um gold. Tá ligado? Eu tenho duas esmeraldas. Já peguei aqui a poção. Tá. Ah, não. Não, o amarelo... Ai, eu vou morrer. Distraia eles. Distraia eles. Não, eu morri. Não. Sabe quanto de dano o cara deu? Sete de dano. Quebrei! Uma porrada só. Boa. Calma. O amarelo deu sete de dano em uma porrada só. Nossa. Pera aí, tá... Mano, agora eu fiz zica. Meu Deus, eu fiquei dentro da proteção dos caras invisível. Fiquei tomando poção, tá ligado? Até meu ouro. Ih, vamos quebrar essa cama. Nossa, beleza. Não, agora é só matar os amarelos. Só matar os amarelos. Mas eles estão indo para a sua cama. Eles estão na nossa cama, então? Ai. Agora já era. Já era nada. Vamos ganhar. Bala, Sofia. Matou nosso time ali. Falta só ele. Falta só esse cara. Cadê você? Tô aqui, ó. Invisível. Pô, queria parar pente, velho. Que ódio. Não consigo comprar. Porque eu já usei tudo, tá ligado? Não tô vendo eles, não. Meu Deus, peraí. O cara tá invisível aqui. Falta um só, falta um só. Ele tá aqui, ó. Tá aqui, ó. A gente vai ver. Gente, deixa o seu like aí. Meu Deus do céu. Nossa, tô vendo ele. Tô vendo ele. Tô vendo ele. Ah, ferrou agora. Você tá aí? Tô, 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 tô. Tô indo, tô indo, tô indo. Tô com a Flaming Ball aqui. A Flaming Ball não tá indo. Tá bugado o jogo. Não, vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. Nossa, cara. Pera. Enchata. Vem. Ele tem muito leixinho. Ele fica... Não, eu vou morrer, eu vou morrer. Corre, corre, pelo amor de Deus. Corre. Caí no vood. Morreu? Não. Eu sei, vou pegar a dinamite. Matei, ganhamos. Boa. GG, galera. 3,12 kills. Nossa, épico demais. Dá like. Não, eu vou pegar a dinamite. Não, eu vou pegar a dinamite.